Fiquem alerta! Não atirem à toa! Inimigos sofrendo muitas baixas, continuem lutando! Fiquem alerta! A aeronave de reconhecimento pronta para a missão! Veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos! A bomba Fritz-X está pronta! O voo de reconhecimento foi concluído! A frente do Gustavo! Voltando! Volta! A parte traseira do Gustavo! Os inimigos estão fugindo! Mata-se todos eles! Estamos sofrendo pesadas baixas! Mata-se de sono! 夕! O que é isso? Os inimigos sofrendo muitas baixas, continuem lutando! Veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos Veículo! 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 A aeronave de reconhecimento no ar. Veículo de reconhecimento subiu. Mais tránsito de abastecimento. O voo de reconhecimento foi concluído. Boa noite. A aeronave de reconhecimento está pronta. A aeronave de reconhecimento está no ar à procura de alvos. Visão de bombardeiro de Fritz X está pronta. Visão de bombardeiro de Fritz X em curso. O voo de reconhecimento foi concluído. Bem executado. Hoje foi um dia importante.